Olá pessoal, boa noite! Vamos a mais um vídeo do sorteio para quem comprou conosco, né? A partir de domingo, comprou no vídeo de vendas. Muito obrigada pessoal! E também agora vocês concorrem a lindos prêmios, hein? Olha aí que bacana! Para concorrer, basta vocês comprarem conosco, entrarem lá no grupo de WhatsApp e comprarem conosco nossas lindas orquídeas. Quem comprou qualquer valor, concorreu a esses três prêmios, essa vermelhinha, essa amarela e esse dendobre roxinho, beleza? E quem comprou acima de cem reais, essa linda orquídea aqui, da família das Oncídeas. Que maravilha, né? Vamos lá então, vamos sortear a primeira planta. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. A planta 1, para quem comprou qualquer valor, tá bom pessoal? Vamos lá, vamos lá. Vai estar concorrendo. Quem será? Quem será a Vera? Olha a Vera, olha a Vera, que beleza! Ganhou uma linda orquídea, parabéns! Agora vamos para o segundo prêmio. Vamos, 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 quem será? É a Suzane, olha aí Suzane. Ganhou uma linda Tulumia. Agora vamos para o terceiro prêmio. Mexe, mexe, mexe. Vamos ver, vamos ver. Quem será? Quem será? A Madalena Telly. Olha que lindeza, Madalena. Uma linda orquídea nobílica. Nobílica, fala, né? Agora vamos ver quem vai ser o sorteio dessa lindeza aqui. Vamos trocar. Mexe, 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 mexe. Essa, pessoal, é para quem comprou acima de 100 reais, tá bom? Vai estar concorrendo. Mexe, mexe, mexe. Peguei um. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. A professora Sandra. Parabéns! Olha que lindeza que você ganhou. Tá vendo, Sandra? Parabéns! Ganhou essa linda orquídea. Bom, pessoal, por hoje é só. Obrigada. Semana que vem tem mais. E é isso aí. Assista nossos vídeos, curta, compartilhe e se inscreva no nosso canal. Grande abraço!